Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje com uma das, se não há luta mais aguardada desse UFC Vegas nesse sabadão, eu diria que o main event do povo, Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira, numa luta que envolvia não só dois ótimos lutadores, mas talvez dois dos mais legais, mais gente boa, atletas do plantel do UFC, tanto que era aquela disputa que deixava o torcedor meio dividido. Feliz por quem ganha, mas triste por quem perde. E olha que a luta valia demais pros dois lados, pro Michel o passaporte pro top 15 dos meio médios, né? A quinta vitória consecutiva e o carimbo, a confirmação de que ele é de fato um integrante pra brigar ali na elite da categoria. Pro argentino, gente boa, luta de recuperação, já teve ali próximo do top 5, sofreu com as lesões, mas vinha de uma derrota bastante apertada em dezembro do ano passado e queria mostrar que tem condições de voltar a brigar na parte de cima, no topo da divisão até 77kg. E o que que acontece quando juntamos no mesmo octógono pra dividir o queijo ali, dois dos atletas mais empolgantes? Não poderia ser diferente. Uma das melhores lutas de 2022. A vantagem de tamanho de envergadura do brasileiro era nítida logo de cara, então Santiago tratou de encurtar e começou cercando Michel, que andava em círculo pra fugir do raio de ação, até que uma dedada não intencional do argentino pegou em cheio no olho do paraense. Michel fazia um bom uso da envergadura e acertava mais o rosto de Ponzinibro, que tentava cortar a movimentação com chutes baixos. No minuto final, Michel encaixou um bom direito que explodiu no argentino, que balançou, mas conseguiu resistir. Raul de bem técnico, movimentado e 10x9 pro Michel, que voltou mais agressivo pro segundo, dando pra frente e soltando muitos golpes. Um chute na linha de cintura fez o argentino fazer cara de dor, mas também conseguiu resistir. Santiago continuava com a ótima movimentação, mas tinha dificuldade de entrar num raio de ação do brasileiro, que mantinha a vantagem da envergadura. Luta muito equilibrada lá e cai, o argentino apertou o passo e entrou pro infite, também acertando bons golpes que marcavam o rosto do Michel. Faltando 20 segundos, Santiago ainda conseguiu uma queda pra garantir um round pra ele. Michel então voltou novamente mais agressivo pro round decisivo. Boa movimentação e pressão nos segundos iniciais, mas o Ponzinibro não recuava e seguia cercando no octógono. Os dois já demonstravam bastante cansaço, mas não paravam sequer um minuto de atacar. Era golpe quase que 100% do tempo dos dois lados eletrizante, uma das melhores lutas que tivemos nessa temporada. Um espetáculo de luta, muito movimentada, sangue pros dois lados, bastante agressividade, e pra ser bastante sincero aqui também, dava pra marcar pra qualquer um dos dois lados. No final, dois dos três juízes, decisão dividida, a favor de Michel Pereira por 29 e 28. Santiago até saiu reclamando bastante do octógono, mas é aquilo, a luta foi tão igual, tão parelha, que se dessem vitória pro argentino, também não daria pra reclamar. Foi realmente uma daquelas que valia qualquer pontuação. Ótima atuação dos dois atletas, e agora cinco vitórias consecutivas do paraense voador, que finalmente recebeu a tão sonhada chance aguardada que ele tinha de entrar no top 15 e não desperdiçou. Agora Santiago vai enfrentar a galera ranqueada, e o caldo tende a engrossar cada vez mais. Então pra quem tinha dúvidas em relação ao brasileiro, ele falava que era muita gracinha, pirueta, muita brincadeira, que nessa luta inclusive ele não fez em momento algum, tá aí a resposta, né? Ele dá aquele show à parte que ele fazia, muita movimentação diferente, golpes inusitados, e em nada afeta o valor do cara, o seu real talento, que é sim um cara muito especial, a ser lapidado, apenas 28 anos, e já atuando nesse alto nível, tem muito a evoluir ainda, o Michel, é bom a gente começar, pra quem ainda procura motivos pra duvidar, a levar o Michel Pereira muito a sério. Quanto ao Ponce Nibio, que até 2018 vinha de 7 vitórias seguidas, estava ali próximo do top 5 da categoria, agora sofreu a terceira derrota nas últimas 4 lutas, realmente a fase do argentino não é das melhores, mas segue atuando em alto nível, né? O ano passado fez uma das melhores lutas contra o Baeza, agora também uma luta eletrizante contra o Michel Pereira, a gente tem que aguardar pra ver qual será o próximo passo do argentino, será que ele consegue se recuperar, agora que tá pegando o ritmo novamente, aos 35 anos, e voltar pra parte de cima ali dos meio médios? Quero saber o que vocês acham, e também como pontuaram essa luta, pra quem vocês marcaram a vitória? Concordam com os juízes? Michel venceu na decisão dividida, pontuaram pro Santiago, como é que vocês fizeram a leitura, e qual o próximo passo de Michel Pereira? Quem deveria ser agora o adversário do ranqueado, do top 15 paraense voador? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês, lembrando, hein? Deve ter resenha com o Michel nos próximos dias, aqui no canal do Super Lutas, já vou mandar uma mensagem pra ele, pra gente combinar de bater aquele papo maneiro de sempre, né? É uma figura sempre muito agradável, então se inscreva no canal do Super Lutas, ativa o sino, deixa o like, tudo aquilo que vocês sabem, pra não perder esse papo e todos os outros conteúdos, hoje tivemos vídeos também de resultado da luta do Anderson Silva no boxe, que terminou sem vencedor, e de Jailton Malhadinho, uma promessa dos meio pesados, pesos pesados, divide entre as duas categorias do MMA brasileiro, um nome muito especial pra ficarem de olho, e dar uma olhada lá também, e nos próximos dias muitos conteúdos, então eu conto com a audiência, e com o feedback de vocês, fiquem ligados, hein? Tem muito conteúdo sobre o Michel também, vindo por aí nos próximos dias. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho